Onde é que foi todo mundo, Maria? O lar da cama cedo foi um coronel lá pra Vila da Mata. A Belinha e a Ritinha também? Carlos o quê? As duas esperaram o coronel sair e sumiram por aí. Cara, essa menina tá procurando sarna pra se coçar. Eu já falei isso pra ela, patrão. Eu vou ter uma prosa com ela. Cara, se vou. Eu não posso ficar brigando com o Bonerj, porque só tem buzia dela. Mas por falar no Bonerj, ainda tava muito bravo. Tava com uma tromba de meio metro. Tomou café sem dizer uma palavra. Cara, de acho de homem mais turrão. Não ficou viva a arma na fazenda. Sai todo mundo logo que amanheceu o dia. Pra eles sentar por sessão. É, eu vi. É, tá todo mundo se rindo sozinho por seu coronel. Deixa eles ir pra cidade. É, tomara que eles não arranjem encrenca por lá, Matinho. Ah, isso vai ser difícil. Ah, mas tem sempre um que bebe além da conta e acaba arranjando confusão. Ai, vamos rezar para que isso não aconteça. Se não é capaz do meu pai colocar a culpa no neco. Foi quem começou a sensação. Ai, vamos rezar para você. Tem os outros. Amém. O vento traz tua voz E a lembrança me trai Sem querer penso em nós A saudade é demais Não consigo fingir Também não sou capaz De ficar sem você Dina! Você não podia ter feito isso comigo, Dina. Eu só queria que você me achasse bonita. Que nem achava ela. O que é que você quer de mim, Dina? Você, Tomé. Eu quero você. Você deve estar perdendo o juízo, Dina. Deve estar ficando maluca, doida, varrida. Estou assim por tua causa, Tomé. De tanto amor que eu lhe tenho. Não fala assim. Mas é verdade. É meu coração que está falando, Tomé. Vem. Desce desse cavalo. Vem aqui. Para com isso, Dina. Para com isso. Eu não posso arrancar do meu peito. O amor que eu lhe tenho, Tomé. Para com isso, Dina. Larga de bobagem. Vem. Monta e vamos embora. Embora pra onde? Pra cidade, Arno. Pra onde mais? Para de me olhar desse jeito. Você não devia ter feito isso, Dina. Não devia. Agora vem. Monta e vamos embora. Eu não vou com você, não, Tomé. O que foi que você disse? Que eu não quero com você. Larga de bobagem, Dina. Monta e vamos embora. Eu não gostei. Não gostou do que, Dias? Do gosto do teu beijo. Ô, Dina. Corta aqui, Dina. Anda. Dina. 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 Dina.